Tudo começa na roça. De longe dá pra gente ver uma carretinha e um trator. Mas o corte é mecanizado? Calma! Máquina para cortar a cana? Não tem não! Tudo é feito manualmente e tem que ter habilidade. E aqui no canavial o trabalho não para e é tudo manual. Faz o corte da cana, tira algumas palhas. E Daniel, não é qualquer cana que dá pra fazer cachaça não, né? Não, a cana tem que ser específica. É específica pra produção de cachaça. Inclusive essa cana a gente andou pesquisando bastante antes de fazer a implantação dela aqui, certo? E é uma cana que tem mais potencial de brix e o brix é a quantidade de açúcar, de doce que dá a cana. Eu conheço a cana caiana, não dá pra fazer cachaça? Não, ela dá uma certa quantidade de doce, mas devido a ela ter muito caldo, ela não concentra muito o brix. No caso, essa cana aqui, ela vai dar mais brix, consequentemente tem mais enzima, vai produzir mais cachaça e vai dar mais qualidade também. Esse canavial tem oito hectares. A média de produção por hectare é de 90 toneladas de cana, quantidade excelente para essa região. Da plantação, a cana vai direto para a indústria, mas essa aqui é bem rústica. A cana chega da roça numa carretinha de trator e já vai ser moída. Nesse momento a cana está sendo moída e aqui embaixo já sai o caldo da cana, que é conhecido também como garapa. Daqui vai para o processo de fermentação. Além disso, nada se perde durante a moagem da cana. Tá vendo só? Esse é o bagaço. Ele vai para a alimentação de bovinos e também é utilizado na caldeira para aquecer os alambiques da indústria. Como é a fabricação de cachaça de forma rústica. E isso é o que vamos fazer agora. Ir direto para o setor de fermentação. Nesta sala tem grandes tanques de armazenamento, mas tudo aqui é bem separadinho. Tem tanques de fermentação e de decantação. Então a gente começa a entender o processo de produção de cachaça a partir de agora. Lembra daquela garapa que sai do engenho? Então, ela vem para esta caixa cheia de peneiras. O bagaço ou fiapos da cana vão ficando para trás, até cair no primeiro tanque. Aqui é o lugar em que se faz a correção do briques, que é o doce da cana. Tá chegando em 22%, mas tem que diminuir. A garapa que chega aqui não tem nenhum tipo de impureza. Esse tanque tem capacidade para 1.200 litros. E o processo de fermentação começa agora aqui, Marcelo. Pois é. Esse aqui, ela está chegando a garapa aqui, todinha filtrada já. Sem nenhum resíduo de palha, bagaço, nem nada. Ela limpa. E é isso aqui, a gente vai pegar e padronizar o doce dela. Vai diminuir o doce dela, porque ela está chegando aqui com 22 grau de açúcar. E isso aí a gente vai abaixar para 15, para mandar para a fermentação. Ou seja, esse tanque então é para você padronizar o briques da garapa. Isso. Depois desse tanque, você abaixou então para 15, você manda para onde esse líquido? Aí a gente vai mandar para os tanques de fermentação. Nesses tanques aí, ele vai ficar aí por volta de mais ou menos 24 horas fermentando. Aonde que vai virar o vinho, pronto para ser destilado. Nesses tanques, vai acontecer, vamos falar assim, a mágica do processo. A açúcar vai ser transformada em álcool. Olhando assim, dá a impressão de que tem algum produto químico, ou mesmo aquecimento. Para o líquido borbulhar. Mas não, viu? Tudo isso aí é natural. Estes dois tanques aqui, ó, são de decantação. A gente percebe que está borbulhando. E está quente, ô Marcelo. Por quê? Tem fogo aqui? Tem algum aquecimento ou não? Não, não. Isso aqui é praticamente o processo de fermentação, né? Porque o processo de fermentação, ele gera calor. E aí, assim, mas ele está aqui em uma temperatura de 36 graus. E ele está borbulhando isso ainda, porque é aquelas leveduras, vamos falar assim, elas mais trabalhadeiras. E aí, elas estão aí ainda caçando alguma coisa para comer. Mas a cachaça fica branquinha, a partir destes equipamentos gigantes. São alambiques de cobre, feitos à mão. E são brasileiros, viu? Parece uma panela de pressão gigante, com uma chaminé. Imagina a temperatura lá dentro. É muito quente para ferver tudo. Esse alambique, ele é de cobre, material próprio para a produção de cachaça. Tem capacidade para 1.200 litros. A gente não tem como nem encostar aqui, gente, porque está muito quente. A temperatura aqui dentro está em torno de 90 graus. A gente percebe que ele é todo lacrado. Por quê? Porque aqui tem um processo de aquecimento que vai fazer o álcool evaporar. É isso mesmo, Daniel? É isso mesmo. Aí, depois de o caldo fermentado, que virou o vinho, zerou todo o açúcar, tem só o álcool. A gente joga esse álcool dentro do alambique, dentro dessa panela. Ferve esse caldo. E aí, o caldo, no processo de fervura, quando chega a 90 graus, ele começa a evaporar. Aí, evapora só o álcool. Aí, sai o vapor pela coluna, passa por esse cano e entra aqui, tem uma serpentina. Que dá várias voltas aqui dentro. E aí, essa dorna aqui recebe água fria, para condensar esse vapor do álcool. E é onde sai lá a cachaça já prontinha. Ou seja, evaporou o líquido que é o álcool. Aqui, resfriou o vapor, que está se tornando líquido novamente. E o que está saindo aqui, Daniel? Já é a cachaça. Cachaça pura? Cachaça da boa, qualidade. Da boa? Isso. Qual o teor alcoólico que está aqui? Olha, essa aqui agora está com teor alcoólico de mais ou menos 48% de teor alcoólico. 48% de teor alcoólico? É, que está saindo aí. Agora, a principal característica que a gente vê da cachaça artesanal é isso. O alambique é de cobre. Para hoje, para você produzir cachaça artesanal, tem que ser um alambique todo de cobre. E tem outra coisa também. No processo da destilação, tem três partes. É cabeça, coração e cauda. E a cabeça é a parte mais forte que sai da destilação. É a primeira parte. Nela vai alcoólico superior, metanol, que em grande quantidade no organismo da gente faz mal, né? Da cegueira, da úlcera na pele. Então, hoje a gente tem que tomar muito cuidado com que tipo de produto que a gente consome. Então, a cabeça a gente descarta, certo? A gente não usa ela. Aí, aqui já está saindo o coração, que é a parte mais nobre da cachaça. E aí, a cauda, que é o finalzinho da destilação, é resíduo também. Também é descarte. Ah, agora sim, deu para entender como é o funcionamento dos alambiques. Esta fábrica de cachaça de Uruana tem capacidade para fabricar até 60 mil litros de cachaça por ano. E essa história começou em 2017. Um sonho realizado através de um curso que ele participou do Senar, né? Foi, isso mesmo. A gente fez um curso muito tempo atrás. E aí, nesse curso, o próprio instrutor do curso me incentivou a dar uns brindes de cachaça aos clientes. Aí, esse cliente começou a voltar querendo mais cachaça. E aí, eu peguei... Eu, mas meu sogro, como dizia, ele é cruzado de mineiro. Gosta demais, né? E aí, a gente viu a oportunidade. O pessoal começou a voltar pedindo cachaça. Não, cachaça é muito boa, faz que eu pago o preço que você fazer. Depois da destilação, ou seja, de tirar a cachaça pura, o líquido é armazenado. E todo mundo já sabe, a validade é indeterminada. E se for envelhecida em tonéis de carvalho, vindo dos Estados Unidos, hum, fica melhor ainda. A cachaçaria tem apenas 4 anos, mas já com uma linha de 12 variedades. Inclusive, essa aqui, ó, foi premiada na Expo Cachaça 2020 com medalha de prata. A segunda melhor, lá em Belo Horizonte. Deixa eu experimentar aqui. Ela é envelhecida no carvalho. Hum! Muito gostoso mesmo. Muito saborosa, hein? Agora, já que estamos em Uruana, que tal uma cachaça temática, já que estamos na terra da melancia, né? Essa é a de melancia. O teor alcoólico dessa bebida aqui, por ser mista, ele é menor. 18% enquanto a outra é de 38%. Essa aqui, então, é a de melancia. Hum! Marcelo! Ela é adocicada, ela é mais fraca, uma bebida mista realmente, né? Ela é uma bebida mista. Tem um, vamos falar assim, o extrato da fruta, da melancia e a açúcar. Aí é uma bebida alcoólica mista, um coquetel alcoólico. E para finalizar, tem o processo de envasar as garrafas. Também tudo é feito com um jeito mais simples. Agora, se a gente parar para pensar, foi através de um curso gratuito do Senar Goiás que o Daniel participou, teve a visão de mercado e percebeu que dava para produzir e ganhar dinheiro com isso. Música Música Música